e vamos comprar aí foi o imperador do mundo voltou e galera estamos com mais um vídeo aqui no canal e hoje vamos fazer o open case parte 2 galera o parte 2 do open case já vai deixando seu like se inscrevendo no canal compartilhando com aquele amigo que gosta de standoff ok e hoje galera como vocês vão ver no título na tab sei lá 20 caixinhas 20 caixinhas aqui ó quem não viu o vídeo anterior eu quero que veja né porque no último vídeo a gente fez 15 e agora vai ser 20 caixas e como vocês podem ver é só furos galera só furos porque a gente tá atrás de uma arma icônica aqui né que eu quero pelo menos que é essa a w galera essa aqui ó não veio na última né então vou tentar conseguir hoje ela e vamos ver no que dá então embora galera vamos lá eu comprei bastante veio umas aqui diferenciadas né tipo rival escorpião só porque eu fui jogando beleza mas como vocês podem ver tem 20 certinho aí mas febre tem uma febre também ali mas tudo tranquilo então galera vamos começar aqui pela faible né pra ser mais tranquilo tranquilos que seja o que deus quiser seja que deus quiser é isso aí então preparado um dois três e foi isso aí vamos ver vamos ver vamos ver vamos ver ó ó ó ó ó ó a velho uma aurora nossa mano uma aurora essa aí eu já tenho já tem depois eu vendo ela agora eu aprendi certinho galera como vender vende com vocês vão abrir primeiro as diferenciadas depois nós abre uma rival vamos abrir agora não quer dizer agora vamos abrir uma rival vamos ver vamos ver ah essa aí já tem mano lá o jogo tá solando bora que eu vou conseguir hoje depois vamos ver uma escorpião ó ó a escorpião só tem arma boa vamos ver vamos ver vamos ver né lascando galera olha isso cara essa aí eu vi bastante gente tendo ela queria muito isso aqui bom vou até equipar aqui né para terrorista e agora galera chegou o momento chegou o momento para a gente abrir as caixas furiosos furiosos e como eu já disse deixa aquele like porque demorou um século para conseguir todas essas caixas tive que jogar só que eu ficar minha visão para os dedos né para comprar essas armas então vamos abrir aqui a panheirinha tomara que venha Silvinho aqui deus que feliz vai ter uns de qualidade Silvinho vai ser só a dar besada daquele tipo naquele pique então simbora simbora vamos ver vamos ver vamos ver e e e ah cara o M40 Pro eu sei eu ganhei no nem vou falar senão vai dar spoiler do último vídeo vamos continuar vamos continuar e bora bora ah enfim Deus que eu não nossa passou reto da snipe caramba nossa nossa galera nossa nossa agora mano mano ramei e o meu susto mas o jogo tá brincando comigo vamos de novo vamos de novo vamos de novo marcar que venha que vem bora 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 vamos ver we vamos ver ah paterne não cara paterne não ó serious o que for do lado da striker mano O jogo tá querendo me matar Só pode, só pode Deus que tem livro, velho Vamos abrir mais uma aqui Seja que Deus quiser Vamos lá, vamos lá Ih, ih, ih Por que é que tu faz isso comigo, mano? Velho, é sério Eu tô muito tenso aqui Porque eu tava muito querendo essa arma Tô querendo ainda, né Não é que tava querendo Vamos ver, vamos ver Ó, uma desertinha igual que eu não tinha Vou ter, hein, ó Ó, top da balada, ó Já merece seu like, né Bom, você que não gosta aí Por que não gostando aqui, eu gosto Aí agora vamos abrir outra aqui, galera Ó, velhinha, pá Vamos abrir outra aqui, sem enrolação, sem enrolação Bora, 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 bora Se inscrever no canal, né, lembrando, vamos ver, vamos ver Ah, você não tinha, cara, essa chocinha aqui Meio diferenciada, eu acho ela meio feia, mas Né, diferenciada Vamos abrir outra aqui Vou abrir a de cima agora, né Vai que vem algo a mais Bora, 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 bora Uh, passou Ah, de novo, mano Nossa, deu Que loucão Querendo a sniper Uma metralhadora que vem Se venha essa aqui, ó, galera Essa aqui já tá bom já, cara Já tá bom se venha essa aqui Porque é Boa demais, boa demais Então vamos abrindo aqui, galera Mais uma Vamos ver Nossa, vai tirando Vai tirando Essa aqui eu gostei Vamos abrir mais uma Nossa, e aí de novo Vamos abrir mais uma Vamos abrir mais uma Outra de novo Ah No vídeo passado Eu tive um problema Com a paterna, né Ave Maria Ô, coração Tivou a bater Nossa, a paterna de novo Não, não Quase que eu consigo Deixa eu ver aqui Bora, 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 bora Nossa Ah, podia parar Não, podia parar Não, podia parar Não, Deus Por favor, não 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 Ah, outra deserte Outra deserte Que saco, mano Já tô cansado No vídeo passado Do OpenCase Tinha só vindo pra paterna Agora vai vir desert, velho O jogo tá trolando Com mais, cara O jogo tá trolando Três caixinhas Mano Um ano eu vou conseguir Essa sniper Não vou conseguir Olha aí Olha aí, olha aí Olha aí, ó Só tá vindo Só tá vindo coisa Que eu já tenho Só tá vindo coisa Que eu já tenho Só tá vindo coisa Que eu já tenho Parece que eles excluem A arma na hora Que tu tá fazendo Olha lá Olha lá Outra P9 Última caixa Última caixa Última caixa Vamos abrir Então, galera Temos a última caixa Deixa o like Se inscreve Só deixa o like Se inscreve Tá bom Eu vou ficar feliz Seja que Deus quiser Vamos Bora Bora Nossa Ah, velho Outra Deserte Outra Deserte Acho que veio Umas 20 dessa aí, galera Ó, vai tomar no teu cu, hein, maluco Umas 20 Olha aqui, ó Uma, duas Cara, veio quatro Só da mesma Veio um monte de arma E eu... Cara Que praga, mano Nunca vem arma boa Arma tudo que eu gosto Não vem Ah, velho Poxa Ah, mó feliz aqui Abrindo a caixa Pra vocês Mó de boa, né Ah Está aí, né As coisas aqui que vem Talvez na próxima vai vir, né E se eu não conseguir, galera Um pin case, né Eu vou comprar ela mesmo com gold Né Então Seja que Deus quiser Primeiro vamos ver aqui Primeiro vamos ver aqui, né, galera O preço aqui dessa Deserte Ver se ela está valendo a pena Ó, 19 Está valendo Eu vou vender aqui, galera Todas as armas que eu não quero E vou botar uma timelapse Então, editor Bota uma timelapse aí pra nós DJ Pracento Tcham 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 Para de falar que tu é minha namorrrr Divulga no Twitter que o DJ acertou na massa Falando pra novinha das casinha que tem minha namorrrr Isso é fofoca, namorrrr Tô tipo Bialzão Comendo toda danada Tô tipo MC Poosco Comendo toda danada Não tem Oh Sur Tcham 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 . Eu vejo que o DJ acertou na massa Tenho Tcham 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 na caixa, eu consigo dinheiro, pelo menos. Vamos comprar uma aqui, por um preço barato, que é essa aqui, né? Vamos comprar e foi. Galera, dá boas-vindas à nossa querida AWP. Monstra das Monstras. Então, ó, olha só. Olha só. Olha o B. Olha que bacana. Então, olha aí. Olha só. Pois, olha esse inventário, mano. Não é muito dos bão, né? Mas fazer o quê? É lindo. Então é isso, galera. Se gostou, deixa o like. Se não gostou, deixa o like também. Se inscreve. Comenta aí pra comentar as críticas que a gente apaga depois. E comenta coisa boa aí, se você quiser também, né? Compartilha com seu amigo que gosta de stand-off. E agora vai vir ralejado uns highglitz bão demais, galera. Então, deixa o seu like aí e é nóis. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí